E é o Beneval Silva chegando pela gravadora, som tropical, no clima do brega Meu bem, vou me fazer um pedido, como seu melhor amigo Passe a noite com ele, mais um dia comigo Meu bem, já pude perceber, que entre eu e você, não há separação Vejo tudo e nada, eu vejo, seus carinhos e seus beijos, dominou meu coração Vejo tudo e nada, eu vejo, seus carinhos e seus beijos, dominou meu coração Valdeane, não me engane, meu amor Pode fazer o que quiser, sendo a minha mulher, mas só com seu gigolô Pode fazer o que quiser, sendo a minha mulher, mas só com seu gigolô Meu amor, você sabe que eu te amo, porque você faz isso comigo Olha, eu nunca vou conseguir te esquecer Por isso volte, meu amor, volte Vem me ver Meu bem, vou me fazer um pedido, como seu melhor amigo Passe a noite com ele, mais um dia comigo Meu bem, já pude perceber, que entre eu e você, não há separação Vejo tudo e nada, eu vejo, seus carinhos e seus beijos, dominou meu coração Vejo tudo e nada, eu vejo, seus carinhos e seus beijos, dominou meu coração Valdeane, não me engane, meu amor Valdeane, não me engane, meu amor Pode fazer o que quiser, sendo a minha mulher, mas só com seu gigolô Pode fazer o que quiser, sendo a minha mulher, mas só com seu gigolô Valdeane, não me engane, meu amor Valdeane, não me engane, meu amor Pode fazer o que quiser, sendo a minha mulher E essa vai especialmente para toda a galera bregueira Que está por aí, com a cabeça doendo demais Se liga! Garçom amigo, por favor me atenda logo Não se preocupe, com a conta eu vou pagar Eu só lhe peço, que não falte nessa mesa Whisky, cerveja e cigarro pra fumar Eu só lhe peço, que não falte nessa mesa Whisky, cerveja e cigarro pra fumar Se eu cair, pode me deixar no chão Só amanhã cedo, é que vou me levantar Pago a despesa, arrumar as malas, vou embora E nunca mais, voltarei nesse lugar Pago a despesa, arrumar as malas, vou embora E nunca mais, voltarei nesse lugar Porque já sofri demais E não pude esquecer A mulher que eu mais amei, ela só me fez sofrer Porque já sofri demais, e não pude esquecer Acabou-se a minha paz, aumentou o meu sofrer E quero aqui aproveitar E mandar o meu abraço também todo especial Pra o meu querido irmão Antônio Silva Obrigado, meu filho Se eu cair, pode me deixar no chão Só amanhã cedo, é que vou me levantar Pago a despesa, arrumar as malas, vou embora E nunca mais, voltarei nesse lugar Pago a despesa, arrumar as malas, vou embora E nunca mais, voltarei nesse lugar Porque já sofri demais, e não pude esquecer A mulher que eu mais amei, ela só me fez sofrer Porque já sofri demais, e não pude esquecer Acabou-se a minha paz, aumentou o meu sofrer Porque já sofri demais, e não pude esquecer A mulher que eu mais amei, ela só me fez sofrer E essa é mais uma das minhas composições Que já é sucesso em todo o Brasil Gravada pelo meu amigo, Júlio Nascimento Se liga, galera! Hoje eu amanheci muito invocado E tirei o dia, foi só para beber Eu bebo uma, bebo duas e bebo três O que a de nova me fez Hoje com ela eu tenho que me entender Eu fiz de tudo, para viver a seu lado Lhe dando o carro zerado, e tudo isso ela não quis Usou e abusou meu coração Me fazendo ingratidão, o nosso amor infeliz Mesmo o meu trabalho é forçado Para ganhar meu trocado, pra nós construir mansões E ela usando de todo o meu dinheiro Mas como um caminhoneiro, ela me fez a traição Chifre não é defeito O que a de nova tem me feito Eu sou obrigado a aceitar Pois quando a gente ama alguém Sofre tanto mais que é bem O jeito mesmo é perdoar Depois que ela foi embora A minha vida agora É só beber e chorar Eu posso até ser corno o ano inteiro Mas eu vou gastar dinheiro Mas eu quero te encontrar De nova, de nova, onde estás? Você não é a lei de Anny Mas posso até que eu me engane Mas eu vou te perdoar De nova, de nova, onde estás? Você não é a lei de Anny Mas posso até que eu me engane Mas eu vou te perdoar Chifre não é defeito O que a de nova tem me feito Eu sou obrigado a aceitar Pois quando a gente ama alguém Sofre tanto mais que é bem O jeito mesmo é perdoar Depois que ela foi embora A minha vida agora É só beber e chorar Eu posso até ser corno o ano inteiro Mas eu vou gastar dinheiro Mas eu quero te encontrar De nova, de nova, de nova, onde estás? Você não é a lei de Anny Mas posso até que eu me engane Mas eu vou te perdoar De nova, de nova, onde estás? Você não é a lei de Anny Mas posso até que eu me engane Mas eu vou te perdoar De nova, de nova, onde estás? Você não é a lei de Anny Mas posso até que eu me engane Mas eu vou te perdoar Você partiu o coração De quem te quer Me abandonou Jogou no chão Como qualquer Eu sou louco Quem ainda te aceita Poderia te esquecer E outro sonho procurar Mas perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor mais uma vez Não posso resistir A uma deusa nua em minha cama Como é perfeço o destino de quem ama Quando se ama Como qualquer Como qualquer Eu sou louco Quem ainda te aceita Poderia te esquecer E outro sonho procurar Mais perto de você Mas perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor mais uma vez Não posso resistir A uma deusa nua em minha cama A uma deusa nua em minha cama Como é perfeço o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Mas perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor mais uma vez Não posso resistir Não posso resistir A uma deusa nua em minha cama Como é perfeço o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Mas perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor mais uma vez Eu sou aquele safado Que se chama gigolô Só ando de madrugada Afim de uma mulher casada Que me deu o seu amor Eu vivia tão sozinho Sem amor e sem carinho Procurando o seu amor E fui seguindo adiante Até encontrei Leidiane Na mesa de um cabaré E fui seguindo adiante Até encontrei Leidiane Na mesa de um cabaré Avistei aquela princesa Foi a minha maior surpresa Que na vida eu pude ter Logo me apaixonei Pela beleza que avistei Convidei para beber Daí pra cá Daí pra cá continuou Ela sendo a minha amada E eu o seu gigolô Sou gigolô Da Leidiane Da Leidiane Quando o seu gigolô Quando o chifrudo chegou É um tremendo bobão Me entregou o seu gigolô Me entregou o seu amor Fez de mim seu gigolô Ele é um tremendo bobão Sou gigolô Sou gigolô Sou gigolô Da Leidiane 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 Duvido a Leidiane Duvido que alguém te dê O amor O amor que eu te dê Duvido se alguém vai te amar Muito mais do que eu te amei Tu bem sabes que eu te amo Sem teu amor Não posso ficar E por nada nesse mundo Eu não vou te abandonar Tu bem sabes que eu te amo, sem ter o amor não posso ficar E por nada nesse mundo, eu não vou te abandonar Essa música é do meu grande amigo Ribamar Cardoso Representante da gravadora Som Tropical Obrigado Duvido que alguém te dê O amor que eu te dei Duvido se alguém vai te amar Muito mais do que eu te amei Duvido que alguém te dê O amor que eu te dei Duvido se alguém vai te amar Muito mais do que eu te amei Oh, 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 Cássia, oh Cássia, onde estás? Oh, 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 Cássia, oh Cássia, onde estás? Tu bem sabes que eu te amo, sem teu amor não posso ficar E por nada nesse mundo eu não vou te abandonar Tu bem sabes que eu te amo, sem teu amor não posso ficar E por nada nesse mundo eu não vou te abandonar E por nada nesse mundo eu não vou te abandonar A chuva lá fora e eu aqui dentro pensando em você Será se demora a chuva ir embora pra gente se ver Será se demora a chuva ir embora pra gente se ver Será se você por onde estiver ainda lembra de mim Eu te amo tanto e viver sem você vai chegar meu fim Acendo um cigarro da minha janela e tento te esquecer Mas já vi que não adianta cada trago uma lembrança Do amor que eu vi nascer Para a chuva, para onde anda Sara, o meu grande amor Os pingos da chuva apagaram os rastros que Sara deixou Para a chuva, para onde anda Sara, o meu grande amor Ela foi embora e até agora ainda não voltou Ela foi embora e até agora ainda não voltou A chuva, para onde anda Sara, o meu grande amor Acendo um cigarro da minha janela e tento te esquecer Mas já vi que não adianta cada trago uma lembrança Do amor que eu vi nascer Para a chuva, para onde anda Sara, o meu grande amor Os pingos da chuva apagaram os rastros que Sara deixou Para a chuva, para onde anda Sara, o meu grande amor Ela foi embora e até agora ainda não voltou Ela foi embora e até agora ainda não voltou Ela foi embora e até agora ainda não voltou Ela foi embora e até agora ainda não voltou Ela foi embora e até agora ainda não voltou Ela foi embora e até agora ainda não voltou Ela foi embora e até agora ainda não voltou Então tirando a calcinha, ela vem Me abraça e me beija e fala meu bem Preciso contigo fazer amor Me beija na boca, me tira o juízo Me joga na cama, faz o que eu preciso Pois mais uma vez a gente faz amor Me beija na boca, me tira o juízo Me joga na cama, faz o que eu preciso Pois mais uma vez a gente faz amor Meu amor, tira a calcinha E venha fazer amor com o benevolência E quando na cama a gente se amando Fazendo amor, tremendo e chorando Ela me provoca e sempre pede mais Me aperta bem forte, me deixa nervoso Me faz um carinho, me deixa bem gosto Pois amor gostoso é assim que se faz O que se faz? O que se faz? O que se faz? O que se faz? A vida de um caminhoneiro é sempre a rodar Não tem dia e nem hora marcada Pra em sua casa chegar Por isso eu vivo Transportando as cargas no maior sufoco Minha amada Deitada na cama Nos braços de outro Passa o dia E chega a noite e eu sempre rodando Tão distante da mulher que eu amo Eu fico pensando Em meus filhos que ficaram distante a me esperar Pois a minha viagem comprida Eu tardei chegar Caminhão cor de ouro Cadê meu tesouro? Que aqui eu deixei Cheguei de madrugada Sua casa fechada Foi o que eu encontrei Caminhão cor de ouro Cadê meu tesouro? O meu grande amor Pois a barra é pesada Ter a sua mulher amada E perder pra hoje rolou Pois a barra é pesada Ter a sua mulher amada E perder pra hoje rolou E o que eu deixei Passa o dia e chega a noite e eu sempre rodando Tão distante da mulher que eu amo, eu fico pensando Em meus filhos que ficaram distante a me esperar Pois a minha viagem comprida eu tardei chegar Caminhão cor de ouro, cadê meu tesouro que aqui eu deixei Cheguei de madrugada, sua casa fechada, foi o que eu encontrei Caminhão cor de ouro, cadê meu tesouro, o meu grande amor Pois a barra é passada, ter a sua mulher amada e perder pra os de golô Pois a barra é passada, ter a sua mulher amada e perder pra os de golô Pois a barra é passada, ter a sua mulher amada e perder pra os de golô Acho que é paixão Acho que é amor O seu brilho, o seu encanto Pois já me conquistou Descobri que sem você, minha vida é sofrer Sem você não tem valor Descobri que sem você, minha vida é sofrer Sem você não tem valor Já não sei mais o que faço Para tê-la em meus braços Essa tremenda mulher Vou entrar na bagaceira Passar noite de zoeira Amanhecer no cabaré Já não sei mais o que faço Para tê-la em meus braços Essa tremenda mulher Vou entrar na bagaceira Passar noite de zoeira Amanhecer no cabaré Que lá eu te amo Te amo Te amo Que lá eu te amo Te amo Te amo E essa vai especialmente pra toda a galera bregueira Que sempre curte a música brega Abraço do Beneval Silva Acho que é paixão Acho que é amor O seu brilho, seu encanto Pois já me conquistou Descobri que sem você, minha vida é sofrer Sem você não tem valor Descobri que sem você, minha vida é sofrer Sem você não tem valor Já não sei mais o que faço Para tê-la em meus braços Essa tremenda mulher Vou entrar na bagaceira Passar noite de zoeira Amanhecer no cabaré Já não sei mais o que faço Para tê-la em meus braços Essa tremenda mulher Vou entrar na bagaceira Passar noite de zoeira Amanhecer no cabaré Que lá eu te amo Te amo Te amo Que lá eu te amo Te amo Te amo E quero aqui agradecer A toda a produção geral Que trabalhou comigo Na realização do meu trabalho Principalmente Ao meu grande amigo Raimundo Campelo E claro Toda a galera maravilhosa Que sempre curte o brega Com o Beneval Silva Se lê Sem você não sei viver Te amo Te amo Sem você não sei viver Te amo Te amo Sem você não sei viver Te amo Te amo Sem você não sei viver Te amo Te amo Você dizia que me amava Mas veja o que aconteceu Amei demais e dei carinho Mas veja só como é que é Hoje me sinto humilhado Estou nas mãos dessa mulher Amei demais e dei carinho Mas veja só como é que é Hoje me sinto humilhado Estou nas mãos dessa mulher E agora você diz que vai embora Que não mais me ama Vai me jogar fora Agora você diz que vai embora Mas veja quem te ama E quem mais te adora Não me abandone Os meus olhos choram Veja quem te ama E quem mais te adora Não me abandone Os meus olhos choram E quero aqui aproveitar E mandar o meu abraço todo especial Pra minha princesinha dourada do meu coração Minha filhinha Carleane E claro, sua mãe também Você dizia que me amava Que seu amor era só meu E eu não me abandone O meu coração E eu de pouco acreditava Mas veja o que aconteceu Amei demais e dei carinho Mas veja só como é que é Hoje me sinto humilhado Estou nas mãos dessa mulher E agora você diz que vai embora E agora você diz que vai embora Que não mais me ama Vai me jogar fora Agora você diz que vai embora Mas veja quem te ama E quem mais te adora Não me abandone Os meus olhos choram Mas veja quem te ama E quem mais te adora Não me abandone Os meus olhos choram Mas veja quem é que vai embora E quem mais te adora Pero eu não me abandone Os meus olhos choram Mas veja quem es mal guess E 건a medo Ou saber o que eu não cago E você diz que vai embora E como os meus olhos choram Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.